Fala galera, vamos para mais um tutorialzinho bacana para vocês, eu vou ensinar para vocês como instalar um conversor de fio para RSA Esse conversor serve para você que tem um som original de fábrica, não quer estar substituindo o L, você pode estar usando o conversor Tem muitos carros que vocês podem estar utilizando, tipo tem estilo que alguns aparelhos não tem saída RSA Tem alguns carros da GM, tipo aqueles MyLink, que também não tem, tem Onix, Prisma, vamos lá, tem mais carros, Petsport Tem muitos carros com som, até Bluetooth, som top, mas não tem saída via RSA Então a gente pode estar usando esse conversorzinho aqui para poder ligar o seu módulo, entendeu? Outra coisa que eu pedi para vocês pessoal, quem puder dar aquela força é porque esse link tem que atingir várias pessoas Porque tem muita gente que precisa desse conteúdo, mas se você não compartilha, não chega a muitas pessoas Deixa uma mensagem aí, se você quer ver algum tutorial, alguma coisa que vocês querem que eu ensine com vocês Deixa sua mensagem aí, compartilha o vídeo, porque tem muita gente que precisa, entendeu? A gente não faz vídeo para uma pessoa só, a gente faz vídeo para várias pessoas Então vocês compartilhando, vocês deixando seu like, isso ajuda muito Então segue o vídeo aí que a gente vai te mostrar para vocês Pessoal, existe várias marcas e modelos, eu não vou recomendar nenhuma porque igual eu sempre falo, eu não recebo patrocínio de ninguém Tudo que eu faço aqui no canal é por minha conta, não sou pago por nenhum inscrito Então eu faço vídeo para todos, entendeu? Vou mostrar dois que eu tenho aqui na loja de momento, mas existem vários outros Eles são bem parecidos Ele tem entrada fio e depois tem o positivo, o negativo e a saída remota Vocês vão entender na hora de eu ligar, esse daqui é a mesma coisa Tem três fios aqui, considerados de energia, o terra, o positivo e a saída remota Todos os voltímetros, menos esse daqui, tem sim Ó, o voltímetro, ó Todo o conversor de fio para RCA, eles tem um manualzinho atrás, se não tem, tem na caixa Mas às vezes a pessoa não consegue interpretar o manual direito, entendeu? Então eu vou estar ensinando aqui na prática Pessoal, eu vou instalar com esse daqui Vou instalar com esse daqui Pessoal, a primeira etapa aí que a gente vai ligar é o fio positivo Como esse daqui é um componente eletrônico, ele tem um fio positivo e um negativo Então eu vou estar ligando o positivo aqui Eu estou ligando um fio grosso, mas vocês podem estar puxando o fio positivo O mesmo que do chicote do aparelho, entendeu? Você vai instalar atrás do aparelho que é mais fácil Vocês podem estar puxando de lá Eu vou isolar o positivo aqui para não correr o risco de encostar no outro Porque igual eu falei, eu estou fazendo aqui para teste Não é para mim, é permanente, entendeu? O fio que você usar aqui para ligar é fino Você pode ligar de fio de um milímetro Eu vou isolar aqui de qualquer jeito mesmo Só para poder estar mostrando para vocês Liguei o positivo Agora eu vou estar ligando o negativo É bem simples Estou ligando o negativo O negativo aqui desse daqui é o fio preto Por isso, dá uma olhada no manual, entendeu? Eu estou ensinando aí a forma prática E agora a gente vai ligar os fios de alto-falante Aí você me pergunta Ah, mas como que eu ligo? Agora eu vou tentar explicar para vocês tentarem entender O que acontece? O conversor eu ligo mais ou menos da forma que eu vou ligar o equipamento Se eu for ligar uma caixa no porta-mala Eu vou estar utilizando as saídas traseiras Entendeu? Se eu for ligar uma caixa no porta-mala Eu vou usar o verde e o roxo Agora vamos supor Você fala assim Ah, eu quero ligar só os kits duas vias Da porta dianteira e da porta traseira O que vocês vão ter que fazer? Para vocês poderem depois regular no aparelho Jogar para frente, jogar para trás Você vai ter que escolher uma saída dianteira E uma traseira Para poder estar ligando Por quê? O conversor de fio para RSA Pelo menos todos que eu conheço Eu acho que tem um que tem quatro Mas a maioria deles só tem duas entradas Igual esse daqui Esse daqui é a mesma coisa Só tem duas entradas Então você vai pegar a saída do aparelho aqui Vou pegar Vou descascar aqui rapidinho Vou pegar aqui Aí você vai pegar o negativo Eu vou pegar o roxo e o cinza Para vocês entenderem Aqui no manualzinho do aparelho O com risca branca aqui é o positivo Então eu vou ligar aqui no positivo do chicotinho Toda vez que você for ligar algum equipamento Vocês liguem com tudo desligado Não ligue com nada ligado Porque pode acontecer algum acidente Entendeu? Você pode estar queimando algum alto-falante Alguma coisa E isso daqui Esse conversor aqui Serve para quando a saída do Vamos supor Saída do RSA Se o seu som está ruim Você pode colocar um conversor desse Se você tiver um som que não tem saída RSA Para quem não sabe o que é saída RSA É essa saída aqui do aparelho As vezes tem rádio que não tem Você vai ter Vamos supor Você tem um X-Port Tem X-Port que eu peguei Que eu já coloquei conversor Tem Vectra Que eu já coloquei conversor Tem Punto Que eu já coloquei conversor Então tem vários carros Que não tem saída RSA Vários sons original Isso daqui A gente usa aqui na loja Mais do que muita gente imagina Então você que está começando com o som aí É... É... Saber instalar isso daqui É muito importante Logicamente você vai instalando E vai isolando Mas como eu estou em teste aqui Eu não preciso Está tudo separadinho aqui Então o que acontece Você está vendo O aparelho está desligado Agora vamos lá O... O... Geralmente os sons original Não tem saída de antena elétrica Antena elétrica Quando você liga o aparelho Manda sinal para o... Para o módulo E acende o módulo Quando você desliga Liga E esses conversor de ferro Para RSA Os caras facilitaram a nossa vida Entendeu? Antigamente os primeiros conversor Não tinha É... Você tinha que fazer uma chavinha E tal Agora não tem O que você vai fazer? Você vai ligar Esse fio azul aqui do conversor Vai ligar na entrada do módulo Para quem não sabe instalação Eu tenho um tutorial aí no canal De instalação Entendeu pessoal? Isso daqui é para quem já sabe Fazer a instalação do módulo É para quem já tem um conhecimento Então você vai ver Eu vou ligar aqui Eu vou ligar o aparelho Vai ligar a caixinha Espera aí Espera aí Isso Vai ligar Deixa eu plugar o RSA Para vocês verem Aqui Aqui eu estou simulando Como se esse aparelho Não tivesse saído do RSA Entendeu? Então eu vou plugar o RSA aqui E faça tudo desligado Não faça nada ligado Porque você pode danificar Algum equipamento Entendeu? Ó Então o que a gente vai fazer? Você está vendo? A caixinha está desligada O módulo está desligado Eu vou ligar o aparelho Aí o aparelho manda um sinal Para essa caixinha Essa caixinha manda um sinal Para o módulo Vocês podem ver que ligou Pessoal Vou falar um pouquinho mais alto O caso está chovendo aqui É só para voltar o raciocínio Então Aqui manda sinal de áudio Vamos supor Seu som original vai mandar Sinal de áudio para a central A central vai reconhecer O sinal de áudio Vai mandar o sinal de antena elétrica Para o módulo Entendeu? Então é muito bem simples Não tem muito segredo para instalar Você vai ligar no post O negativo A saída a fio do seu som Aí você pergunta Diogo Como que eu vou testar A saída a fio Do meu som? Galera Vou dar uma dica Não é a forma 100% correta Entendeu? Mas eu vou dar uma dica Geralmente Pega um outro ratinho Qualquer um Um pedaço de fio Eu quando eu estou acostumado Estar lá Eu sei só de olhar Eu sei qual que é o fio Mas eu vou tentar dar uma dica Se você não souber nada Procure um profissional Mas se vocês tiver uma ideia Para você testar Pega um outro plantinho de teste E vai testando Deixa eu aumentar aqui Então pessoal O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o outro falante Desliga Despluga os outros plantinhos da porta Eu vou desplugar aqui A caixa Despluga o outro Antes das portas O plug Se você sabe qual que é E vocês vão enfiando Assim no buraquinho Testando Entendeu? Para descobrir qual fio que é Geralmente A gente que é instalador A gente só de bater o olho No chicote original do som A gente sabe qual que é Entendeu? Aí ó Então é o CQ Entendeu? Então basicamente é isso Pode ver aqui Eu vou mostrar de perto Vou ligar a caixa de volta Aqui ó É Não tem muito segredo Você vê Eu não estou usando Essa ideia Esse A daqui Eu estou usando O conversor Que eu instalei Para estar utilizando No módulo aqui E tem muito bem simples Essa instalação Não tem muito segredo Eu tento ajudar O máximo de pessoas Que eu consigo Porque assim O meu canal É de vários conteúdos A partir do momento Que eu tenho um patrocínio Eu vou fazer mais ou menos O que eu patrocino manda Enquanto eu for o patrocinador E vocês que assistem meus vídeos Porque assim Eu disponho do meu tempo Para poder ajudar todo mundo Então Quem puder ajudar Compartilhar Deixa o seu like Isso vai atingir E isso vai atingir Muito mais pessoas Que estão precisando Saber como Como instalar isso Porque tem muita gente Que sabe instalar um módulo Sabe passar pressão Sabe tudo bonitinho Mas não sabe Que existe Um conversor De fio para esse A É muito simples É um negócio Tipo coisa mais Que normal do mundo Quem trabalha com som Sabe Mas as vezes A pessoa não sabe Então Você tem um export Um ponto Estilo É Tem uns caras Que de momento Lembra O Fiesta Alguns caras da Volkswagen Fox Tem alguns Que não tem saída Via RCA Então esse aparelhinho aqui Faz a função Para você Do RCA Entendeu Então Eu queria agradecer A todo mundo Que está assistindo A salinha de hoje Espero poder ter ajudado Vocês Então é bem simples A instalação Logicamente você isola E outra coisa Que eu vou falar Se você for ligar a caixa No porta-maras Liga as duas Saída traseira Se você for ligar Os kits do RV Pega uma saída Dianteira ou a traseira Mas isso Eu lembrei Existe no mercado Conversores desses Que usam os quatro Então você pode estar Colocando dois RCA Aí você vai ligar É dianteiro esquerdo Dianteiro direito Trazer esquerdo E traseiro direito Que é muito simples E é isso aí Espero poder ter ajudado Valeu Fui Tchau 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 Tchau